Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Oi! Lembra de mim? Eu sou o ator que fez o engenheiro na teleaula passada. Naquela teleaula, eu, o Gil e o Vicente começamos a estudar a equação do segundo grau. Mas lembra também que a gente disse que tinha uma fórmula para resolver essas equações? Pois bem, a fórmula para resolver as equações do segundo grau é justamente o tema da teleaula de hoje. Onde você vai ver passo a passo a dedução desta fórmula. E ainda vai aprender a aplicar a fórmula obtida. Como havia prometido para vocês, hoje a gente vai aprender uma fórmula que encontra soluções das equações do segundo grau. Mas espera aí, doutor. Eu não estou conseguindo entender uma coisa. Como a gente vai achar a solução se a gente nem sabe qual problema ser resolvido? Eu estou vendo que você ainda não percebeu o que significa solução de uma equação. Solução da equação. Solução da equação é um número que faz a igualdade ficar certa. Tudo bem, eu já entendi o que é solução da equação. Agora, se não é o número 1 que vai solucionar a equação, qual o número que vai solucioná-la? Então, vamos tentar solucionar esta equação, substituindo a letra x pelo número 3. Vamos ver o que acontece. Aí está. 9 mais 15 dá 24. E menos 24 dá realmente zero. Portanto, zero é igual a zero. Pois bem, aí está. Zero igual a zero. Foi encontrada a solução da equação. Ou seja, substituímos um número, no caso o número 3, no lugar do x. E a igualdade ficou certa. Neste caso, o número 3 é uma das soluções da equação x² menos 8x mais 15 igual a zero. Nós também podemos dizer que x igual a 3 é uma raiz da equação. Como deu para perceber, em relação a equações, dizer solução ou raiz é a mesma coisa. Mas vamos continuar no tema desta teleaula, que é a fórmula da equação do segundo grau. Vamos entender como se chega a esta fórmula. A primeira coisa que a gente deve saber é como se escreve uma equação do segundo grau. E como se escreve, doutor? De uma forma geral, se escreve assim. Ax² mais Bx mais C igual a zero. Mas espera aí. E essas letras aqui, por exemplo, o A, o B e o C? Essas letras representam os números. Veja, vamos comparar com esta equação aqui, que a gente já viu na teleaula. Repare que neste caso, o C vale 15, o B vale menos 8 e o A vale 1. Deu para entender? Perfeitamente. Mas e a fórmula? Cadê a fórmula? Bem, vamos à fórmula que resolve as equações do segundo grau. Vamos lá. A fórmula é a seguinte. x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC. E tudo dividido por duas vezes A. Agora, esse x da fórmula é o mesmo da equação, é isso? É o mesmo. Mais para frente, eu provo isso para vocês. Agora vamos ver como é que se aplica a fórmula. Vamos pegar, por exemplo, esta equação que a gente já está vendo aqui. A primeira coisa que a gente faz é descobrir os valores de A, B e C. Que a gente logo vê. A é 1, B é menos 8 e C é 15. Agora que nós já sabemos esses valores, basta aplicá-los na fórmula. x é igual a menos menos 8, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 15, dividido por 2 vezes 1. No lugar de B, entra menos 8, aí nós temos que x é igual a menos menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 15, e tudo isso sobre 2 vezes 1. Então vamos começar. Menos menos 8, dá 8. x igual 8, mais ou menos raiz quadrada de 64, menos 4 vezes 1, vezes 15, dividido por 2 vezes 1. Menos 8 ao quadrado, dá 64. 4 vezes 1, dá 4. E 4 vezes 15, dá 60. Agora nós fazemos 64 menos 60, que dá 4. E 2 vezes 1, que dá 2. A raiz quadrada de 4, é 2. E agora, vamos fazer os cálculos com cada um dos dois sinais. Primeiro, usando o sinal positivo, que dá 5. E depois, usando o sinal negativo, que dá 3. Muito bem, a conclusão que chegamos foi que esta equação tem duas raízes, ou duas soluções. O 5 e o 3. E o que significa ela ter duas soluções? Lembra? Significa que se o x for substituído por 3, ou por 5, o resultado dá 0. Nenhum outro número vai chegar nesta igualdade. E por que isso? Você também deve estar lembrando que a equação do segundo grau tem, no máximo, duas raízes. Lembra? Ela pode ter uma, duas, ou nenhuma raiz. E a que a gente resolveu aqui tem duas. Tudo bem, ficou claro para mim que esta equação tem duas raízes. Mas o que eu não consegui entender ainda é como é que uma equação pode não ter raiz nenhuma. Mica, será que não dá para dar um exemplo de como isso acontece? Uma equação que não tem solução e nem raiz? É claro que dá. Vamos ver esse exemplo. A equação é x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a zero. Para resolver, você já sabe. A primeira coisa é identificar as letras A, B e C. Onde nós temos que A é 1, B é 2 e C é 3. x igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Agora vamos aplicar os números na nossa fórmula, que fica assim. x igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Agora, é só fazer as contas. x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4, menos 12, dividido por 2. x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 8, dividido por 2. E agora, o que acontece quando uma equação chega neste resultado? Chega à raiz quadrada de um número negativo. Bem, isso não tem segredo, porque quando isso acontece, ou seja, quando acontece da gente chegar a uma raiz quadrada de um número negativo, a equação não tem solução. Isso por quê? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Entendeu, então, como e por que uma equação do segundo grau, às vezes, não tem solução? Olha, para mim está tudo certo, está tudo explicado. Quando aparece um número negativo dentro da raiz quadrada, a equação não tem solução, certo? Agora, eu fiquei com uma dúvida de uma coisa que você falou lá atrás. O que é que ficou lá para trás, Gil? Lembra quando você falou lá atrás que o x calculado pela fórmula é o mesmo x da equação do segundo grau? Lembro perfeitamente. Pois bem, eu aprendi a fórmula para resolver a equação do segundo grau. Aprendi também que a equação pode ter uma, duas ou solução nenhuma. E agora, como o x calculado pela fórmula pode ser o mesmo x da equação? Olha, para ser honesto, isso aí eu também não compreendi bem, não. Mas vocês podem provar isso. Podemos? Podemos, sim. Mas como? Pô, gente, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Então, vamos pensar um pouco. Como será que esta fórmula pode chegar numa equação do segundo grau? x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. A primeira coisa que eu faço é passar o 2a para o lado esquerdo, que vai multiplicando o x. Com o menos b, a gente faz a mesma coisa. Então fica 2ax mais b é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, a gente faz a mais ou menos 4ac ao quadrado. Ou seja, a gente passou o menos b para o lado esquerdo, onde ele vira mais b. E agora? Bem, agora a gente eleva os dois lados ao quadrado. 2ax mais b ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac ao quadrado. Repare que o lado direito pode ser positivo ou negativo, mas depois de elevado ao quadrado, ele vai ficar sempre positivo. Assim, 2ax mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Meu próximo passo é desenvolver o lado esquerdo, que fica assim. 4a ao quadrado x ao quadrado mais 2 vezes 2ax vezes b mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, dá para cancelar o b ao quadrado dos dois lados e arrumar melhor o termo 2 vezes 2ax vezes b. E ficamos assim. 4a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4abx é igual a menos 4ac. Bem, vamos agora passar tudo para o lado esquerdo. 4a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4abx mais 4ac é igual a zero. Olha, vamos simplificar todos os termos por 4 e chegamos aqui. a ao quadrado vezes x ao quadrado mais abx mais ac é igual a zero. Vamos novamente simplificar. Só que agora a letra A. Veja. A x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eureca! Olha só que maravilha! A x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Equivalente a x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E não é que a fórmula e a equação são a mesma coisa mesmo? Elas apenas estão escritas de forma diferente. Então, ficou claro que a fórmula e a equação são a mesma coisa? Acho que sim, né? Mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos rever novamente esta operação. A fórmula e a equação, né? Legenda Adriana Zanotto E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu a fórmula da equação do segundo grau. A gente aprendeu também a aplicar esta fórmula. E a primeira coisa que a gente fez foi descobrir o valor de A, B e C. E finalizando, a gente viu e deduziu a fórmula da equação do segundo grau e concluiu que a fórmula e a equação são a mesma coisa. E aí, está mais fera em equações do segundo grau? Com certeza está, não é mesmo? Mas o nosso estudo sobre esse tema não vai ficar por aqui, não. Na próxima teleaula tem muito mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho